O Coronavírus, ou COD-19, é uma doença muito perigosa. Ela transmite-se por contato próximo ou direito com a pessoa infetada. Evite ficar em locais com muitas aglomerações. Lavar sempre a mão com água e sabão ou usar álcool gel. Fique em casa, proteja-te e proteja a sua família. E as instruções da Ministra da Saúde ficarem em casa. Protejam-se. Protejam-se. Adeus.